Música Esse é o nosso papel, de representar e trazer para o ambiente onde a gente está inserido uma pauta sempre econômica de desenvolvimento para que o Estado volte a crescer. Música As ações de modernização da máquina, de reestruturação do governo, mas principalmente também daqueles pontos que servirão para dar suporte à iniciativa privada para empreender, que é a redução de burocracia, redução de custos logísticos a partir de investimentos em parceria com o setor privado e a partir da reestruturação da máquina estatal, a possibilidade de nós reduzirmos custos tributários para também dar mais espaço para quem empreende, gerar mais riqueza, mais renda, mais emprego e assim ajudar o Estado a ter um futuro diferente. Música Música